Encontro Tira Dúvidas sobre a Chamada Pública de Extensão O Encontro Tira Dúvidas sobre a Chamada Pública para Programas Institucionais de Extensão teve sua data alterada. Agora, ele será realizado no dia 23 de outubro, às 14h. Não perca essa oportunidade de esclarecer suas dúvidas sobre o edital e como participar. Quer saber mais? Acesse o link ou QR Code na tela para mais informações. Concurso de Audiovisual do GEPAR Saiu o resultado do concurso de audiovisual promovido pelo GEPAR, o grupo de estudos e pesquisas afro-brasileiros da UFPE. Trabalhos incríveis foram premiados e você pode conferir a lista e até assistir aos filmes premiados no link ou QR Code na tela. A Liga Acadêmica de Ciências Criminais lança podcast. A Liga Acadêmica de Ciências Criminais da UFPE lançou um novo podcast. O projeto traz discussões aprofundadas sobre direito penal, criminologia e atualidades do mundo jurídico. Fique por dentro das novidades da área. Acesse o link ou QR Code na tela para escutar os episódios. Revista Estudos Universitários agora é fluxo contínuo. A Revista Estudos Universitários, revista de cultura, agora recebe submissões em fluxo contínuo. Pesquisadores podem enviar seus artigos a qualquer momento, sem necessidade de esperar um edital específico. Ficou interessado? Acesse o link ou QR Code na tela para mais detalhes sobre as submissões. Gostou? Então lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, curtir e compartilhar o vídeo. Ah, e claro, deixar aquele comentário para engajar. Tchau.